As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O abono salarial do Programa de Integração Social, PIS, estará disponível a partir do dia 15 de setembro para os trabalhadores que nasceram em setembro e são correntistas da Caixa Econômica Federal. Para os não correntistas, o pagamento será efetuado a partir do dia 17 de setembro. O abono do PIS equivale ao valor de um salário mínimo. Para o calendário PIS 2015-2016, os saques poderão ser efetuados até 30 de junho de 2016. O pagamento é efetuado por meio de crédito em conta ou nos caixas eletrônicos e casas lotéricas, utilizando o cartão cidadão. O trabalhador também pode efetuar o saque em agência da Caixa, apresentando o número do PIS em um documento de identificação. Para os nascidos em outubro, o pagamento será efetuado a partir dos dias 14 e 15 de outubro. Os servidores que têm direito ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, com inscrição de final 2, poderão sacar o benefício a partir de 17 de setembro. Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa se enquadrar em algumas regras. Ele deve ter pelo menos cinco anos de cadastro no PIS PASEP, receber até dois salários mínimos durante o ano passado e ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior, o equivalente a um mês de carteira assinada.